Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês Já quero pedir a vocês que se inscrevam no canal Delícias da José Náuria Curtam, compartilhem, toquem o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá gente? Hoje eu trouxe para vocês uma receita nordestina muito saborosa Que receita é essa? Mungunzá Então vamos a nossa receita do mungunzá Eu tenho aqui 500 gramas de milho Esse milho para mungunzá eu já coloquei de molho E agora nós vamos colocar o nosso milho para cozinhar, tá pessoal? Coloca na pressão para que ele fique bem molinho, bem cozinhado, tá? Para que o nosso mungunzá ele fique bem saboroso, tá pessoal? Coloquei o meu milho que já coloquei de molho Olha aqui pessoal, agora eu vou colocar a água, tá gente? Coloquei um litro e meio de água em 500 gramas de mungunzá Então nesse milho de mungunzá eu vou adicionar Eu vou adicionar pessoal uma pitada de sal Para que o nosso mungunzá ele fique com um sabor bem especial, tá gente? Para dar aquele saborzinho bom Então nós vamos colocar o nosso milho para cozinhar E depois eu volto com as demais etapas, tá gente? Pessoal, se passaram 15 minutinhos que eu deixei meu mungunzá Mungunzá cozinhando E agora nós vamos para a etapa final do nosso mungunzá, tá gente? Vamos ver o nosso mungunzá O nosso mungunzá ele está, o nosso milho, ele está bem cozinhadinho Olha só pessoal, vejam só Como está o nosso milho, certo? Agora nós vamos transformar esse milho num delicioso mungunzá O que é que nós vamos adicionar? Eu vou adicionar leite de vaca, tá gente? Tudo muito fresquinho Tudo muito fresquinho Eu gosto do mungunzá com bastante líquido, tá gente? Olha para essa nata desse leite, olha Eu coloquei aproximadamente 1 litro e 300 de leite, tá gente? Agora eu vou adicionar um coco fresco ralado Vamos fazer essa mistura para que ele cozinhe O nosso coco vá se misturando ao milho, ao leite E se transformando num mungunzá muito cremoso Bastante delicioso, tá pessoal? Adicionei o meu coco fresco ralado, tá gente? Agora eu vou adicionar uma xícara de açúcar No nosso mungunzá Que a nossa panela é uma panela bastante generosa de mungunzá Vamos dar uma mexidinha e esperar Esse leite se misturar ao nosso milho ferver, tá gente? Ferver, cozinhar, né? E vamos adicionar Eu vou adicionar duas colheres de leite em pó, tá gente? Esse leite em pó, ele é bem opcional, tá pessoal? Você pode usar o leite em pó, que você preferir Aqui eu estou usando leite ninho, tá? Mas você pode usar o leite em pó que você desejar Que é para que esse nosso mungunzá Ele vá incorporando tudo e ficando bastante cremoso O nosso mungunzá, ele vai ficar uma belezura, tá gente? E aqui ainda eu vou acrescentar Uma latinha ou uma caixa de leite condensado, tá pessoal? Essa é a nossa mistura Para que o nosso mungunzá Ele fique muito, mas muito saboroso e cremoso, tá gente? Olha para cá Vai, mostra bem, tá filho? Como está o nosso mungunzá Ele ainda não ferveu porque o leite estava na geladeira, tá pessoal? O meu leite estava gelado Então vai demorar um pouquinho Para o nosso leite ferver, tá gente? Coloquei a caixinha de leite condensado E aí nós vamos aguardar o nosso mungunzá Ferver, tá pessoal? Pessoal, olha o nosso mungunzá Depois que eu coloquei o leite, o coco, o açúcar e o leite condensado Eu deixei o nosso mungunzá no fogo fervendo Por 15 minutinhos, tá gente? Olha a fumaça, ele ainda está saindo, está subindo Então esse nosso mungunzá, olha como ele ficou Então depois que ele estriar, olha como ele já ficou cremoso, gente Olha como o nosso mungunzá ficou cremoso, tá? Então depois que ele estriar O nosso mungunzá, ele vai ficar mais grossinho Ele vai ficar mais cremoso do que esse, tá gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês façam a receita E eu quero também lembrar vocês Que o meu milho, esse milho que eu fiz o mungunzá Eu fiz com milho amarelo A maioria das pessoas fazem com milho branco Eu particularmente não gosto muito do milho branco pra mungunzá Por quê? Porque o amarelo, ele dá um sabor mais especial Ele fica com aquele sabor mais de milho, na minha opinião Por isso que eu não uso o milho branco pra fazer o mungunzá Eu uso o milho amarelo e ele fica essa maravilha Mostra aqui, filho Ele fica essa belezura, olha, de mungunzá Então quando esse nosso mungunzá, ele esfriar Ele vai ficar mais cremoso Ele fica bem saboroso Então eu quero dizer pra vocês Que vocês se inscrevam no canal Delícias da Josenáurea Curtem, compartilhem, comentem E acima de tudo, toquem o sininho Para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá gente? Que vem receita maravilhosa como essa por aí Então muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau pessoal!